E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita tradicional mineira. Hoje nós temos uma receita da história mineira. Antigamente, em Minas Gerais passavam os tropeiros. O que eram os tropeiros? Eram condutores de mula, cavalos, que transportavam mercadorias entre Minas, Goiás, Minas, Rio, Minas, São Paulo. E nas paradas que eles faziam, eles faziam aquela mistura com aqueles ingredientes e foi originário o tropeiro. Então hoje nós vamos fazer o feijão tropeiro, uma comida típica mineira. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal e inscrevesse. Deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhar os nossos vídeos, assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. Deixar aquela mensagem maravilhosa, aquela sua ingestão de receita, que eu terei o prazer de introduzi-la aqui no nosso canal. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no TikTok. Ok? Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes deste tropeiro à moda mineira. Seis folhas de couve picadinha fininha. A receita completa está na descrição do vídeo. E também durante a apresentação deste vídeo. E banha de porco para fritura. Então pessoal, panela ao fogo. Iniciando a nossa receita. Primeiramente nós vamos fritar nosso bacon. Aqui eu deixei o bacon bem picadinho. Aí nós vamos fritá-lo. Até ele ficar bem douradinho. Vamos retirá-lo, reservá-lo. Então vamos fritá-lo aqui e continuamos a nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, vamos mexer aqui o nosso bacon agora. Para ele fritá-lo todinho. Observem que já vai dando uma gordurinha no fundo da panela. Vai dando uma trouxinha que vai acumulando sabores. Então podemos deixar ele aqui mais um pouco. E vamos continuar. Vamos lá. Então pessoal, nosso bacon ele já está bem fritinho, bem suculento. Então agora nós vamos reservá-lo. Com madeira nós vamos retirando ele aqui. Podemos baixar o fogo da nossa panela. E vamos acabar de retirá-lo. Observem como ele está bem crocante. E sem perder a suculência. Tiramos. Nesse mesmo... Nessa mesma panela. Com essa gordura do bacon. Vamos acrescentar um pouquinho da gordura. Uma de banha. Que eu fritei um torresmo agora. Vamos colocar... A linguiça. Essa linguiça eu piquei ela bem pequenininha. Uma linguiça de porco. Uma linguiça de lobo. Agora nós vamos fritar essa linguiça. Deixar ela bem douradinha. Vamos espalhando ela aqui. E vamos fritá-la. E quando ela estiver douradinha. Nós vamos retirá-la e reservá-la também. Então vamos lá. Então pessoal. Vamos mexer aqui agora. Observem como ela vai ficando douradinha. Vamos mexer aqui para ficar completamente douradinha. Ok? Aí quando ela estiver prontinha. Toda douradinha. A gente volta reservando. Essa maravilhosa linguiça. Então vamos lá. Então pessoal. Observem nossa linguiça. Está fritinha, douradinha. Olha que maravilha. Agora nós vamos apagar o fogo. Reservar. Essa linguiça. E voltamos. Continuando. A nossa receita. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Agora. Uma frigideira ao fogo. Vamos colocar um pouquinho da nossa banha. De porco. Isso aí. E agora. Nós vamos fritar. Ovos. Nós vamos colocando os ovos. Quebrando os ovos. Num potinho. E colocando essa gordura. Aí nós vamos colocar. Os quatro ovos aqui. E vamos fritá-los. Então vamos lá. Então pessoal. Os quatro ovos na frigideira. Vamos quebrar a gema deles. Eu não quero ele. Ovo molinho. Eu quero uma mistura. Para colocarmos. Na nossa. No nosso tropeiro. Ok? Então vamos quebrando. Soltando ele aqui. No fundo da nossa frigideira. E vamos fritá-lo. Ó. Quando ele estiver prontinho. Nós vamos retirá-lo. Da frigideira. Ok? Então vamos deixar ele fritando aqui. E voltamos. Vamos lá. Então pessoal. Observem. Nosso ovo. Ele está em pedacinhos. Ó. Que maravilha. Então esse é o ponto ideal. Podemos apagar o fogo da nossa frigideira. E vamos reservar. Esses ovos. Ó. Vamos colocando no nosso potinho. E vamos reservá-lo. Aí agora. A gente volta. Continuando. A nossa receita. Ok? Então vamos lá. Então pessoal. Voltamos com a nossa panela de ferro. Onde nós fritamos o bacon. A linguiça. Vamos colocar mais um pouquinho de banho. Ó. Agora nós vamos refogar. A cebola. Já podemos colocar a nossa cebola. Ó. Vamos refogá-la. Vamos espalhando ela aqui. Nossa cebola está picadinha. Aqui ela vai absorver todos os sabores que estão nas crostinhas aqui da panela. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Vamos deixar ela ficar bem translúcida aqui. E voltamos. Então vamos lá. Observem pessoal. Como que vai deglacionar a cebola. Ela vai retirando toda aquela rapinha do fundo da panela. Ela vai caramelizando. Olha que maravilha. Olha a cor maravilhosa que vai ficando a nossa cebola. E o mais importante é uma explosão de sabores. Olha pessoal. Olha como que ela vai ficando maravilhosa. Aqui pessoal. A gente já pode acrescentar o nosso bacon. O bacon não. O nosso alho. Olha o alho picadinho. Que vai dar um sabor todo especial à nossa receita. Vamos fritá-lo aqui junto com a cebola agora. Deixar ele bem torradinho. E voltamos. Então vamos lá. Observem pessoal. O nosso alho. Como que ele vai ficando douradinho. Torradinho. Agora a gente já pode misturá-lo. Com a cebola. Para transferir sabores. Olha. Olha que maravilha pessoal. Olha que explosão de sabores. Até o momento. Eu não coloquei nenhum tempero. Somente sabores. Dos nossos ingredientes. Então parte do sal. Da pimenta. Da nossa paca. Já já. Colocaremos. Então vamos lá. Aqui agora pessoal. A gente já pode refogar. O nosso feijão. Então nós vamos colocar. O nosso feijão. Olha. E esse feijão pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui. Que eu cozinhei ele. Um pouco antes de iniciar a nossa receita. E ele. Ele fica al dente. Olha aqui ó. Está vendo? Ele fica al dente. Então é uma condição necessária para o nosso tropeiro. Por quê? Para ele não desmanchar durante o preparo. Por isso que nós temos que mexer aqui levemente. Para não quebrar os grãos do feijão. Olha. Que maravilha. Aqui. Já transferiu os sabores para o feijão. Então aqui agora. O que nós vamos fazer? Começar a temperar. Vamos colocar sal. Até o momento eu não coloquei nenhum. Um pouquinho de sal. A nossa pimenta do reino. Que é necessário para a nossa receita. E vamos colocar a pápica. Doce. Vamos mexer. Podemos abaixar o fogo da nossa panela. Porque é uma panela de ferro. Então ela está em alta temperatura. Ó. Com cuidado. Vamos mexendo esse feijão. Olha pessoal. Que maravilha. Olha a cor. Da nossa receita. Agora. O que nós vamos fazer? Vamos colocar. O bacon. Ó. Já vamos acrescentar aquele bacon. Vamos reservar um pouquinho aqui. Para a gente preparar o nosso prato depois. Ó. Misturamos o bacon. Já podemos vir colocando a linguiça. Ó. Olha que explosão de sabores. Pessoal. E sem falar, né. Aquele cozinhar. É uma arte. A gastronomia. É uma arte. É uma paixão. Observe aí pessoal. Olha. Que maravilha. Que está ficando o nosso tropeiro. Aqui agora. Nós já podemos colocar também. Aqueles ovos que nós fritamos anteriormente. Ó. Ó. Vamos colocando aqui. Ó. E espalhando. Olha que maravilha. Nós vamos quebrando os pedacinhos aqui. Vai dar um sabor maravilhoso. A nossa receita. Aqui a gente imagina, né pessoal. Igual eu falei no início do vídeo. Os tropeiros. Nas suas paradas. Durante as refeições. Faziam aquelas misturas. Porque eles precisavam de resistência. Então. Imagina. Devia ser carne de porco. Aqui a gente faz. Tenta aproximar o máximo. De uma receita de um tropeiro. Mas imagina. Quando eles chegavam naquelas fazendas. Para repousar de um dia para o outro. Que fartura que deveria ser. Que tempero maravilhoso. Observem pessoal. Olha como que já está tomando forma. Nosso tropeiro. Ó. Que maravilha. Agora podemos colocar a nossa farinha. Aqui nós vamos estar utilizando a farinha de milho. Podem utilizar a farinha de mandioca? Podem utilizar a farinha de mandioca. Mas aqui eu estou optando pela farinha de milho. Ok? Ó. Vamos colocando aos poucos. E mexendo. Para ela absorvendo os sabores. E também para ela não ficar tão seca. Então vamos colocando aos poucos. Fogo sempre baixo agora. Olha pessoal. Uma farinha de boa qualidade. Olha a cor. Vamos colocar mais um pouquinho. Muitas pessoas gostam de um tropeiro mais suculento. Mais molhadinho. Outras pessoas gostam dele mais sequinho. Então aqui. E o ponto é de cada um. Ok? Vamos misturar aqui agora. Olha pessoal. Que maravilha. Olha que prato maravilhoso. Vamos colocar mais um pouquinho de farinha. Ó. Vamos misturando. Olha que maravilha pessoal. Olha os grãos. De feijão. Como eles não desmancham. Quando a gente deixa ele al dente. Ok? Então agora. O que nós vamos fazer. Colocar. A nossa couve. Uma couve picadinha. Observe. Nós vamos colocar aos poucos aqui. E vamos misturar. Essa couve. Que também. Ela vai acabar de cozinhar. Com a temperatura. Do nosso tropeiro. Observe. Podemos colocar mais um pouco de couve. Ó. Vamos espalhando. Polvilhando ela por cima da nossa receita. Misturando. A quantidade de couve também é opcional. Tá pessoal. Observe. Olha que maravilha. Olha que prato maravilhoso. Ó. A gente dá uma. Pirada. Olha como que ela já vai cozinhando. Podemos colocar mais um pouquinho de couve. Tá o suficiente agora. Ótimo. Vamos misturando. Aí cada um vai observando. A temperatura da sua panela. Pra não queimar o fundinho da receita. Aqui eu tô trabalhando com fogo baixinho. Se precisar. Eu vou desligar. Coisa que não precisei ainda. Porque tá. Controlado a temperatura. Olha pessoal. Que maravilha. Olha que prato maravilhoso. Quase finalizado. Agora pessoal. Vamos colocar. Cebolinha. Aqui eu vou colocar só a cebolinha. Ó. Pra dar um sabor também. A nossa receita. A gosto. Tem gente que gosta de colocar uma pimenta biquinho. Aí fica a vontade de. De dar ideias. De sofisticar a sua receita. Ok. Então. Olha pessoal. Que maravilha. Já estamos finalizando. Agora pessoal. O que que nós vamos fazer aqui. Nós vamos reservar. Esse tropeiro. Olha aqui pessoal. Que maravilha que tá a nossa receita. Observem. Nós vamos reservar o tropeiro aqui agora. Vamos apagar o fogo da nossa panela. E vamos voltar continuando o ponto final da nossa receita. Vamos lá. Então pessoal. Agora uma frigideira ao fogo. Nós vamos fritar. O ovinho. Pra acompanhamento. Da nossa receita. Do nosso tropeiro. Então vamos colocar o ovo aqui ó. Um ovo inteirinho. Aí agora. Vamos fritar esse ovinho. E vamos. Preparar a nossa receita. Vamos lá pessoal. Nosso ovinho tá fritando. Vamos colocar um. Ovilhar um salzinho por cima dele. Agora vamos aguardar. Ele acabar de fritar ó. Aqui nós estamos fritando ele numa. Banha de porco. Aí ele fritando. Nós vamos reservá-lo. Fritaremos mais dois ovinhos. E voltamos. Vamos lá. Senão o vídeo fica muito comprido. Aí fica até. Injoativo. Então vamos fritar os ovinhos. E voltamos. Vamos lá. Então pessoal. Ovos fritos. Agora vamos. Dar um tchan na nossa receita. Com. Um torresminho. Que eu fritei hoje. Que a receita dele. Já está. Na descrição do vídeo. E também. É uma maravilhosa receita. Tranquila de fazer. Seguindo as dicas. Que eu deixei no. No vídeo desse torresmo. Ele não explode. Então. É uma receita maravilhosa. E crocante. Observem. Olha que maravilha pessoal. Olha que receita maravilhosa. Demos um tchan com o nosso torresmo. Vamos. Só picar mais um cheiro verde. Olha que maravilha pessoal. Agora. A gente volta. Degustando. Essa maravilhosa receita. Vamos lá. Então pessoal. Prato preparado. Observem. Que charme. O ovo. Olha que maravilha. Bacon. O torresmo. A couve. A cebolinha. A linguiça. Todo o detalhe. Agora. Aquela melhor hora. Aqui com uma colher mesmo. Vamos pegar um pedaço do nosso ovo. Com o nosso feijão tropeiro. Com o torresmo. Observem pessoal. Olha que maravilha. Agora. É aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Então vamos lá. Hum. Que maravilha. E bom apetite. Então pessoal. O que acharam da nossa receita? Esse feijão tropeiro. Comida tradicional mineira. Ficou uma maravilha. Mas antes de finalizarmos. É tão tradicional. O feijão tropeiro em Minas. Em Belo Horizonte. Que nós temos restaurantes aqui. Que tem rodízio de tropeiro. Que fica passando tropeiro. Com rodízio de ovos. É uma maravilha. É fenomenal. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Um tradicional feijão tropeiro à mineira. Ok? Mas antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação. Para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará nos ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem. Que é muito gratificante para a gente. Uma sugestão de receita. Que eu terei o prazer de reproduzi-la aqui no nosso canal. Para você. E nos sigam no Facebook. No Instagram. E no TikTok. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto